Nesse áudio, o filho da vítima de apenas 10 anos conta o que aconteceu. Chegaram dois neguinhos lá na minha casa, foram lá e ó, tá, 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 pegou meu pé despercebido, pegou meu pé despercebido, falaram assim ó, levantaram as mãos, meu pé levantaram, fizeram quatro tiros no peito do meu pai, foi nove tiros do meu pai, nove. Desesperado, o menino fala que tiraram o direito de um pai de ver o filho crescer. Segundo testemunhas, tudo aconteceu por volta de nove horas e trinta minutos da noite. Três suspeitos desceram de um carro branco, um deles subiu aqui em cima do muro e ficou observando. Os outros dois perceberam que o portão estava aberto, então eles entraram por esse corredor. Nós estamos em um local onde existem três casas. Essa maior, que tá pra aluguel, tá vazia, não tem ninguém, e aqui no fundo tem esses outros dois barracões. O detalhe que chama a atenção é que os suspeitos sabiam bem onde eles deveriam ir. E eles chegaram aqui, onde o Diego de Faria, de 29 anos, estava jantando com a esposa, a sogra e dois filhos. Duas crianças que ele tem a guarda desde que essas crianças nasceram. Ele estava jantando com a família. Dois suspeitos ficaram aqui nesse corredor, enquanto o outro entrou. E segundo a família, foi informada pelo IML, o Diego recebeu mais de 20 tiros. Ele caiu morto. Peguei a moto, fui lá na barreira, chamei a polícia, e a polícia veio junto comigo da barreira. E entrou aqui, aí eu pedi ele pra levantar, ele não levantava não. Eles deram um monte de dinheiro perto dos meus netos. Meu neto pedindo, pelo amor de Deus, para eles não fazerem isso, e eles atiravam no meu filho. Ai, meu Deus, que dor que eu estou sentindo, Senhor. Os assassinos estavam de máscara de proteção. Por isso, ninguém consegue dar características dos rostos deles. Diego tinha quatro passagens pela justiça. Homicídio, tráfico, associação e posse de drogas para o consumo. Peritos e investigadores da polícia civil colheram informações para descobrir os autores e a motivação do crime. Eu quero justiça, eu quero até o final, eu quero saber quem matou meu filho, eu quero, quero.